E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, olha só, quero conversar com você. Chegou a Presidente Figueiredo, o primeiro condomínio de terrenos com parque aquático e uma corredeira maravilhosa. Uma experiência inesquecível para você e sua família. Uma completa área de lazer e segurança planejada junto ao Amazon Aquapark. Olha só, isso aqui tudo pode ser seu. Desfrute da natureza com uma corredeira exclusiva em um local que você sempre sonhou. Pelo menos eu sempre sonhei. No meio da floresta amazônica. Cachoeiras, residencial e resort. Vem viver a vida de verdade. Verdade verdadeira, tá? 12 horas e 2 minutos da Páscoa. Vou dar uma dica, hein? Atenção você que está assistindo o programa da comunidade, eu vou dar uma dica. Do meu amigo oculto. Valendo mil reais para sexta-feira. Você que está acompanhando a gente pelas redes sociais, pela TV em Tempo Online no Instagram e também pelo Facebook. Vou dar uma dica para você de quem é meu amigo oculto. Meu amigo oculto. Eu já disse lá no Instagram da TV em Tempo que meu amigo oculto foi contratado recentemente. Ele é novo aqui. Nós temos 4 rapazes novos aqui. E essa é a minha próxima dica. É um menino. Porque a Gabriela Moreno também foi contratada recentemente. Meu amigo oculto é um menino. Pronto. É amigo oculto. Não é amiga. É amigo oculto. Dei duas dicas hoje, hein? Isso é inusitado. Dei duas dicas hoje. Quer mais dicas? Segue a gente nas redes sociais. Fica ligado que a Gabriela Moreno também deu a dica dela hoje lá, tá? 12 horas e 3 minutinhos. Vamos para Parintins, diretor? Vamos para a ilha Tupinambarana. Para onde é que a gente vai? Ah, do que a gente vai conversar hoje no Manaus Selvagem? Pitbull, cachorro, gente. Vamos lá. Roda aí que eu já estou com medo. Coloca no mapa pra mim. Pessoal, o papo aqui hoje é sobre cães. Estou aqui com o Hugo, né? E tem uma cadeira vazia aqui no meio. Quem que está faltando aqui? Está faltando convidado, né, Rubi? Produção, solta, solta o bicho aí. Cadê, cadê? Vem, Rubi. A nossa estrela. Olha que bicho mais lindo, cara. Conta pra... Ih, quer ir pra ali. Essa aqui é a Rubi, né? E ela ganhou alguns prêmios. E conta pra gente um pouco sobre ela. Ela participou na competição da América do Caribe, né? A maior competição da América Latina. E ela saiu lá como vencedora, como melhor cadela, melhor cão de uma das fichas. Então, assim, ela é nosso orgulho, assim, nas competições aqui, também na Amazônia, no Roraima. Já fez muita coisa. Inclusive, agora em julho, em maio, tem mais uma competição aí. Ela está em preparação pra, se Deus quiser, dar um show. E nasceu aqui na Oca, né? Nasceu aqui, é a filha do Raul. Hugo, conta pra gente um pouquinho sobre a Oca. A gente começou, assim, com a paixão antiga de cachorro, né? Primeiro, vocês não começam a achar de pitbull. Vocês gostam de cães, né? E logo em seguida, como eu me casei, a gente adquiriu um animal. E foi, né? Comprando um, comprando outro. Aí surgiu aquela ideia, ah, como tem um canil, né? A gente tem vários cães, os cães da gente competiam já, né? Aí a gente abriu o canil. Hoje, em abril, agora, completaram quatro anos. E graças a Deus, tem sido, assim, não um sucesso na parte que a gente planejava no começo, que a gente tinha um plano financeiro pra cães. Mas, assim, um sucesso, realmente, no amor, na paixão, nos resultados de criação. Oca dos Bulls, um dos canis com maior responsabilidade aqui de Manaus, né? E, parte desses animais já estão indo até pra fora do Brasil. Né, Hugo? Já também. Os animais estão indo pra fora do Brasil e ganhando competições aqui a nível nacional e internacional, né? Que eles têm cara de malvado, isso todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que são muito amorosos com crianças. Pitbulls são animais maravilhosos e merecem todo o respeito, atenção e um carinho especial. Fui ver de perto como interagem esses animais maravilhosos da Oca dos Bulls. Animais de nível internacional. Basicamente é isso, a gente mostrar essa interação, esse contato mais próximo com esses animais que são tão maravilhosos, mas que, infelizmente, algumas pessoas têm medo ainda hoje, né, cara? É bom que com conhecimento da internet, né, fica mais fácil disseminar o conhecimento e o pessoal tá começando a entender que é só essa cara aí, né? Na verdade, o coração deles é criança, um cachorro qualquer, certo? Aí, Rodrigo Hidalgo me pergunta, se eu tivesse trazido o meu Pitbull, você ficaria com medo? Aí eu disse pra Rodrigo, o cachorro é o reflexo da educação que o dono dá. Eu tô certa? Exatamente. Então, o Pitbull, ele vai ser muito, a violência do Pitbull é aprendida com o dono. Agora, existe aquela teoria de que realmente o Pitbull, ele tem essa natureza violenta? Ou não? É como, até é estranho eu estar trazendo um animal doméstico, né, que é um Pitbull, mas é porque eles são mal julgados, assim como jacarés, como cobras, então eu quis trazer esse tipo de conteúdo por isso. Assim como uma serpente pode ter um temperamento agressivo ou não, um jacaré pode ser um pouco mais agressivo que outro, Pitbulls e cachorros também, né? Até um vira-lata, que às vezes o vira-lata surpreende, acaba atacando crianças, acaba atacando pessoas, que pode ter um temperamento também um pouquinho mais agressivo. Mas, aí que tá, a importância de um canil, a importância dessa responsabilidade que esses caras têm, de selecionar não só a característica física, que os animais são maravilhosos mesmo, lindos, fortes. Premiadíssimos, né, que a gente tá vendo ali. Sim, premiadíssimos. Eu me sinto até magrelo perto desses Pitbulls, que os bichos são fortes mesmo. Eles selecionam também características de temperamento. Animais mais dóceis são selecionados e são reproduzidos pra poder puxar essa característica aí e levar pra prole deles. Porque são os dóceis que são mais suscetíveis ao treinamento. Isso, exato. E também a companhia, né? O ignorante, ele é suscetível a treinamento também? Não muito, né? É muito difícil. Então eles são mais lixados aí. Aí, Rodrigo Hidalgo, Rodrigo Hidalgo, que traz pra mim aqui, inclusive perguntei qual é o nome do teu cachorrinho, Rodrigo. Eu tenho certeza que o Pitbull dele foi treinado pra ser dócil, aí ele me diz que o nome do Pitbull dele é Brutus. Temos imagem do meu? Cadê a imagem do Brutus? Eu falei, por que tu não botou caramelo, flocos? Ó, esse é o Brutus, mas olha que coisinha mais fofa aí. Olha o Ivan de Skit que parece com a Gabi. Não parece com a Gabi, não. É cara da Gabi, teu Brutus. Bicho é lindo pra caramba. E sujo, vive. E Gabi também é linda. É linda, né? Mas ele parece um hipopótamo até. Vive na lama, cava no quintal e faz uma maluquice. Caramelo, ia ser lindo pra ele o nome. Mas é Brutus. Xericã também do Mogli, a gente ia chamar de Xericã. O Tigre, você lembra? Também tu já pega pesado também. Eu lembro do Xericã, eu vi Mogli. E aí esses bichos são muito legais, são animais amorosos, carinhosos. Só que eles são um pouquinho brutamontes, assim, eles esbarram e às vezes podem derrubar uma senhora idosa. Então tem que ter cuidado também. Mas pra brincar, não pra ser agressiva. Pra brincar, lógico, pra brincar. Eu tô falando dos normais, não tô falando do que é treinado pra fazer agressividade. Exato. Pior que eu não posso mais dizer, mas deixa eu contar. Eu conheci uma pessoa que tinha um fila brasileiro, entendeu? O nome dele era Big. E ele derrubava a pessoa, assim, era uma pessoa assim do meu tamanho, na realidade, era eu, né? É porque eu não posso mais falar da pessoa, da pessoa que tá me criticando, que eu tô falando muita coisa, pessoal. Então eu conheci essa pessoa, que o nome dela era Márcia Lasmar. Não era você. Não, era Márcia, inclusive tinha um nome que o meu. Da mesma altura. Exato, igualzinho. E o Big, quando essa pessoa chegava na casa, né, onde o Big morava, o Big saía debaixo da mesa, corria e ficava em pé. Pulava. E se você pegasse desprevenido, derrubava. Derruba, derruba. Ele arrastou a mãe dessa pessoa, mamãe, te amo. Ele arrastou a mãe. Não era tua mãe, né? Não era minha mãe, não era Conceição. Arrastou na rua. Não era a força que o Big tinha. Mas é um bobão, é brincalhão, né? E tem todo carinho pra dar, como todos os cachorros. Só que o importante é que as pessoas precisam dar atenção pro cão também. Porque esse é um cão atleta, esse é um cão que precisa gastar energia. Ele precisa estar ali todo dia fazendo uma atividade física, brincando com uma corda, brincando com alguma coisa, pra poder não ficar estressado. O estresse, às vezes, acaba também puxando o lado agressivo. Se você deixa o cachorro preso direto, 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 isso vai refletir de uma forma negativa. Mas como a gente, às vezes o nosso pitbull que a gente tem aqui na TV, que é o Ivan, que é muito dócil. Bravo, pra caramba. Às vezes ele chega estressado, porque ele ficou trancado em casa. Do fim de semana que a Patrícia deixou ele trancado em casa, ele chega no outro dia arrosnando. Tô mentindo, ele não chega arrosnando na segunda? Uma morde. Mas não, mas a gente passa a fazer a cabeça dele e ele já se acalma. É assim que ele funciona. 12 horas e 10 minutos, obrigada, Rodrigo. Valeu, Márcia. Um grande beijo para a Gabi, que fez as imagens. Beijo, Gabi. Diretor. Vamos com, obrigada, obrigada, Rodrigo. Vamos com imagens ao vivo lá da Altais Mirim. Nesse momento, nossa equipe tá passando na Altais Mirim. Tava agora há pouco lá no Bolevar, indo em direção à Djalma Batista e Altais Mirim. E já chegou a Altais Mirim, o trânsito tá tranquilo. Tô vendo ali, ó. O fluxo tá tranquilo de veículos, tá com fluxo rápido, né? A via tá rápida, ou seja, os veículos estão conseguindo empreender velocidade, porque não tem retenção. E a gente tá acompanhando o trânsito ao vivo, nesse momento, na Avenida Altais Mirim. A Altais Mirim, que normalmente é muito congestionada, tem muita retenção de veículos. Mas nesse trecho que a gente tá mostrando agora, calma, pessoal, tranquilidade. A Altais Mirim tá tranquila. A gente tá vendo que, inclusive, tem um sinal ali, tem um semáforo de um retorno, que, inclusive, tá aberto nesse momento, onde os carros estão atravessando ali. A Altais Mirim tá vendo? Policiamento na rua. A gente tá vendo aqui a viatura da Rocam. Obrigada, Rocam, pelo trabalho. Estamos vendo ali a retenção do semáforo. O semáforo tá ligado agora, né? Acendeu ali, ficou vermelho ali pra via da Altais Mirim. Mas tem pouco veículo. Você tá vendo ali que não tem retenção. Obrigada aí pelas imagens do pessoal que tá na rua. Quem tá na rua, diretor, diz pra mim quem é um cinegrafista que tá agora ao vivo, lá da Altais Mirim. Ó, abriu, mas tá tendo fluidez, né? Tiago Modesto, obrigado pelas imagens. Tá ao vivo agora na Altais Mirim, trazendo informações pra gente. E tá tranquilo o trânsito, tá vendo? Tranquilo o trânsito. 12 horas e 12 minutos volta pra mim, porque eu vou jogar para Emerson Santos no Minuto Oferta. Tijama Batista, é claro, ao vivo aqui no Shopping dos Pneus, Centro Automotivo. O bacana disso aqui é que você abastece seu carro, lava o seu carro e lava a sua roupa também. Completo, hein, velho? É isso aí, Emerson. Aqui nós temos tudo pra você num só lugar, né? Abastecimento, lava o seu carro, tem lavanderia, né? E claro, tem aqui o melhor serviço no Centro Automotivo de Morar, né? Alinhamento, balanceamento, troca dos pneus, troca de óleo, revisão geral. Fazemos orçamento sem compromisso. Maravilha! Agora tem um detalhe pros nossos telespectadores que estão nos assistindo, nos quatro cantos da cidade, a troca de óleo está a partir de quanto? Olha, Emerson, nós estamos com uma super promoção nas lojas da Shopping dos Pneus. Troca de óleo a partir de R$ 59,00. R$ 59,00. É isso aí, R$ 59,00. Olha, tá barato, viu, gente? Por aí tá R$ 70,00, R$ 80,00 aqui, ó, R$ 59,00 pra você que é telespectador. É só pra você, viu? Essa exclusividade de preço. Agora, além, é claro, da troca de óleo também, continua a promoção de pneus. É isso aí, nós temos as promoções de pneus que eu citei agora há pouco pra você. Pneus 13 a partir de R$ 129,00. Pneus 14 a partir de R$ 139,00. Pneus 15 a partir de R$ 159,00. E é claro, nós também temos pneus de picape a partir de R$ 399,00. Nós estamos com uma super promoção aqui, não só nos pneus pra veículos de passeio, como também pra pneus de picape. Nós temos uma variedade pra todos os tipos de carro. Maravilhoso! Agora, pra você que mandou a sua mensagem de texto e também o seu WhatsApp. Chegou a hora do grande resultado. Eu quero saber qual é o final do telefone. Olha, Emerson, eu tive o cuidado de olhar cada mensagem que me mandaram no WhatsApp, por SMS. E temos uma sortuda, é uma mulher. Opa! Final do telefone? R$ 39,14, Emerson. Atenção, muita atenção, senhoras e senhores. O final do telefone R$ 39,14. Acabou de ganhar aqui um kit muito bacana, né? De serviço. É isso aí, você vai ganhar. Esse número aqui, final de R$ 39,14. Um super alinhamento e balanceamento, rodízio e calibragem dos pneus no melhor centro automotivo de Manaus. É isso aí, Elton. Um grande abraço pra você. Maravilhosas vendas, viu? E pra você, telespectador, dá uma passadinha aqui e vem conferir, é claro, as nossas ofertas e promoções. Márcia Lasmar, volto contigo. Ah, tá bombando a promoção, hein? De Páscoa, valendo mil reais. Márcia, é contigo. Eu quero saber cadê tua dica, pessoa pequena. Cadê sua dica? Eu quero saber cadê sua dica. Olha, são 12 horas e 15 minutos. Hoje é dia 16 de abril, além dos aniversários que nós já trouxemos no início do programa. Hoje também é dia da voz. Nós não trouxemos os aniversários agora que eu me lembrei. Hoje também é dia da voz. E a voz que é tão importante pra todos nós que lidamos com as pessoas, pra mim, por exemplo, que todos os dias, pra todos nós que estamos todos os dias aqui comunicando, levando informações, a Patrícia de Paula, que é uma voz, inclusive, muito antiga na comunicação, que a gente conhece há muito tempo, fez uma matéria especial pra gente poder entender direito a importância da voz, da comunicação, em qualquer momento aqui da nossa vida. Vamos ver. Você cuida da sua voz? Tem algum cuidado especial? Não, nenhum. Só bebo água mesmo, água, somente, hein? Um dos cuidados que eu tenho é que eu como maçã, que a maçã ela limpa as cordas vocais. A voz é o som produzido pela vibração das pregas vocais sob a pressão do ar que percorre pela laringe. Por isso, por ser tão delicada, precisa de muito cuidado. Incentiva, 4 horas e 14 minutos. Magali Fortes é a locutora de rádio há 30 anos. No programa ela fala bastante, por isso tem cuidado com a voz, que é o seu instrumento de trabalho. Incentiva, sempre com você. A minha voz é a minha fonte de renda, né? É o meu instrumento de trabalho. Então o cuidado que eu tenho é esse. E sem ficar falando muito, sem forçar, sem gritar muito, inclusive quando eu estou no ar, né? Então eu vou, eu procuro sempre me manter sadia, as minhas cordas vocais para trazer uma suavidade para a minha voz. Essa professora de robótica passou um ano rouca, até que perdeu a voz durante 30 dias. Eu não tinha noção de como eu usava a minha voz da forma errada. Eu falava muito alto, não bebia água. Eu tinha hábitos bem ruins para a minha voz, para a minha profissão. E aí procurei o tratamento, fiz fonoterapia e lá eu reaprendi a usar a voz direitinho. Mas quais são os cuidados que devemos ter? O que é muito importante, primeiramente, é identificar se eu tenho algum quadro crônico para fazer o acompanhamento com o otorrinolaringologista e verificar também se eu tenho alguma alteração vocal para poder fazer a devida reabilitação com o fonoaudiólogo. Ela ainda ressalta que o clima variável da região se tornou um grave problema. E explica o porquê. Tem uma ocorrência que é bem frequente aqui em Manaus, que é a paralisia de prega vocal. E às vezes também a paralisia facial. Que ela decorre justamente da mudança brusca de temperatura. Eu estou dentro de casa com o ar-condicionado muito frio e vou para a rua e peguei aquele calor no meu rosto. E por causa do clima e por ter que falar alto demais que esse professor de educação física, há 15 anos, foi prejudicado. Eu tive que fazer tratamento, procurar um médico, o otorrino e tratamento com antibióticos e tal. Eu procuro assim, nunca estar tomando água muito gelada, evitar de estar trocando de ambiente quente para o frio. A gente sabe que esses cuidados a gente tem que ter. Vamos ver agora o que é mito ou verdade sobre o que realmente traz ou não benefícios para a voz. O café prejudica a voz? Mito ou verdade? É verdade. O café, ele resseca o trato vocal. E no momento em que eu tenho o trato vocal ressecado, eu tenho mais esforço ao falar. Então, com mais esforço, maior tendência de desenvolver, por exemplo, um nódulo vocal. A maçã limpa as cordas vocais? Mito ou verdade? Verdade. A maçã realmente faz bem para a voz, por conta da pectina que está presente na casca da maçã. Mas isso não quer dizer que a maçã serve de tratamento para a rouquidão. Se você consome maçã frequentemente, mas você comete abusos vocais, a maçã não vai resolver nada. Pessoas que ingerem bebida achando que vai aquecer a voz, mito ou verdade? O álcool, ele não aquece a voz. O álcool, ele também desidrata e o álcool tem um efeito anestésico. O que favorece que você force mais a voz sem perceber. E geralmente, um ambiente onde tem música, é um ambiente onde tem competição sonora. Então, eu vou ter maior esforço vocal e a longo prazo isso não vai me ajudar. A mangaratai é também conhecida como gengibre. Resolve o problema vocal? O gengibre, ele faz muito bem para a saúde. Mas na questão vocal, ele trabalha em cima do sintoma. Ele trabalha com a dor. Ele tira a dor momentaneamente, tira, por conta justamente do efeito de anestesia, né? Do efeito anestésico. Mas ele não resolve o problema vocal. Fica a dica para os profissionais que dependem da voz ou a dona de casa que fala mais alto. Que os cuidados com a voz são importantes para a vida como um todo. Boa tarde, tá chegando! Quem não se lembra da voz de Magali Fortes toda vez que a escuta, né? Principalmente ela fazendo as tradições aqui na rádio, no horário de meio-dia. Muito show, Magali. Sou muito tua fã. E Patrícia de Paula também tem esse talento, essa voz que a gente não consegue passar despercebida. Toda vez que a gente ouve essa voz da Patrícia de Paula, a gente não consegue passar despercebida. É uma voz muito conhecida na cidade. Doze horas e vinte minutos. Você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, está saindo de casa? Está indo para onde? Hã? Vai pegar a Djalma Batista? Vamos embora dar uma olhadinha como é que está a Djalma Batista agora. Põe a Djalma Batista aqui para mim na tela. Vamos embora ver como é que está a Djalma Batista. Imagens ao vivo no sentido centro-bairro. Trânsito fluindo. Não está com muita retenção. Acho que fechou o sinal. A gente deve estar com o sinal ali. Centro-bairro está fluindo, mas bairro-centro parece que não está fluindo. Muitos carros, viu? A gente está vendo aqui, olha. Lá vem os alternativos, os caminhões andando por aqui. Quem está com esse sinal agora, quem está trazendo as imagens para a gente ao vivo agora é o Anderson Tavares. Muito obrigada, Anderson Tavares, que está trazendo as imagens para a gente ao vivo da Avenida Djalma Batista. Você que está em casa, acompanhando aqui o programa agora. Obrigada pela audiência. Está saindo para levar a criançada na escola ou está saindo para buscar a criançada do horário da manhã? Já são doze e vinte. Olha aí o sentido, o outro sentido. O diretor que sabe o horário de escola direitinho, sai meio-dia. Os pais estão atrasados, ainda estão tentando chegar lá. O menino está chorando com fome já, né, Ivan? Olha aí o outro lado da Djalma Batista. Um sentido está com o trânsito um pouquinho mais pesado, o outro sentido está fluindo. Olha aqui, o trânsito está fluindo, poucos carros, mas a gente está trazendo para você, para você poder ficar ligado. O sentido fluindo e o outro sentido está um pouco congestionado. A gente está na Djalma Batista e agora a gente vai lá para o Tais Mirim, na Zona Leste. A gente tem mais do Tais Mirim na Zona Leste. Os nossos links estão espalhados pela cidade, todo mundo, a gente está trazendo imagens ao vivo. Obrigada, Tiago Modesto, que está com o link na Altais Mirim. Muito obrigada, o Anderson Tavares, que está com o link lá na Avenida Djalma Batista. Agora você está acompanhando imagens lá da Altais Mirim. Muito obrigada, imagens do Tiago Modesto. Doze horas e vinte e dois minutos, vamos falar de comunidade, denúncia da comunidade, denúncia dos moradores da rua Maçarico, lá no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Quem conta os detalhes é Wanderlei Modesto. Eu não sou cachorro, não. Com esse óculos me disseram que eu estou a cara do Valdir que sou ariano. Mas eu não estou aqui para falar de mim porque eu sou um péssimo cantor. Posso ser que eu seja um repórter. Bom, mas gente, eu estou aqui na rua Maçarico, Cidade Nova, ao lado desse peixeiro que vende sulamba, macaco d'água, pula-pula e lebreca. É a mesma coisa, né? É. Mas o Roberto Vieira faz parte da comunidade aqui da Cidade Nova, da rua Maçarico, como a Ana Clara que está ali. Gente, agora essa rua aqui, Deus me livre de Vraim, olha aí. Olha a situação da rua. É buraco, lama, lixo para todo lado, é que não desce mais nada. Nem tatu desce aqui. Deixa eu falar com a mãe da Ana Clara aqui. Opa, tudo bem? Ana Clara e quem, rapaz? Ana Clara e Ana Liz, tudo bem? Tudo. Quem é a mãe da Ana Clara? Essa que está se escondendo aí, vem cá, não te esconde não. Ainda tem outra aqui no braço, né? Quanto tu tem? 19. 19? Filho? Não. Não, o teu estava só... Não, por isso que tu tinha 19, filho. 19 anos, né? É. Como é teu nome? Pérola. Pérola, de quê? Marcele. Pérola Marcele. E o seu nome, como é? Marineide. E o teu, como é? Joyce. Joyce? Ah, para a sua irmã, me fala uma coisa, como é que é morar aqui nessa rua, hein? Hum, é péssimo, mano. É? É, e além de ser assim, não tem luz, é muito escuro, desme livre. As pós estão caindo, né? Uhum. Demais. Vamos mostrar a rua Massarico. Gente, eu vou passar pelo lodo. Eu passo pelo lodo ou não? Passo. Ah, oi, mas eu passo pelo lodo. Não vou passar nada aqui, não doido que eu caia. Vem pra cá, Vinícius. Olha aqui, ó. Mas olha, gente, a situação da rua. Escuta, achei o que eu queria, Márcia. A orquestra sapônica, tá aí? Essa orquestra é grilônica, olha só. Isso aqui não tem condição de passar carro, gente. Olha aí, como é que tá. Meu Deus do céu. Olha só. Dona Maria de Nazaré, quantos anos? 68. A senhora é aposentada? Sim. E diz uma coisa, como é que tá a rua dos Massarico aqui? Tá feio demais, olha aí. Olha lixo. Como é feio, né, uma rua assim, né? Como é que é trabalhar e viver aqui na rua Massarico? É um pouco complicado, difícil, né? Porque a situação da rua aqui é precária, né? Quando chove, alaga tudo aqui na frente da loja, que aí impede até o acesso de clientes vir, né, a comprar o produto. O mato, o lixo, né, na rua, né, que tem ali horrível. Então, a pessoa que quer ter acesso por aqui não pode, tem que rodear por lá, né, pra poder ter acesso da rua lá de baixo. Com a imagem da rua Massarico, que está imprestável para o programa agora. Tchau. Precária a situação lá na rua Massarico, né? Precária. Até o início aqui do programa, até esse momento, 12 horas e 25 minutos, nós não obtivemos ainda um retorno da Secretaria Municipal de Infraestrutura pra dizer pra gente qual é a previsão de obras da rua Massarico, essa rua que a gente acabou de ver pela denúncia aqui da comunidade, com o Vanderlei Modesto. Deixa eu fazer uma pergunta pro Ricardinho. Ricardinho, tem polícia nesse programa, Ricardinho? Cadê a polícia? Solta essa sirene e corta logo aqui pro Júnior. Policiais militares prenderam durante patrulhamento uma dupla ontem à noite por tráfico de drogas, a dona sul da capital. Entre os suspeitos, um conhecido traficante da área. Quem conta os detalhes dessa história é o Valdir Adriano. Olha essa situação. Policiais militares da primeira Companhia Interativa Comunitária faziam patrulhamento ali na rua Itacoatiara, no bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus, quando se depararam com esse rapaz aqui, identificado como Antônio Assunção da Silva, de 41 anos. E ele não estava sozinho, não. Estava acompanhado de uma mulher, que é a Stephanie Miranda da Silva, de 20 anos. Segundo informações da polícia, os dois foram flagrados em posse desse material que você está vendo aí. várias porções de maconha do tipo escante que estavam sendo comercializadas ali na própria rua Itacoatiara e também nas adjacências. Mas para falar sobre a prisão em flagrante dessa dupla, nós vamos conversar agora com o sargento Selima, que é o policial que estava, comandante da viatura, estava responsável por esse patrulhamento ali na zona sul. E bingou, né? A gente desceu a rua Itacoatiara porque a guarnição já sabe que ali rola uma situação de tráfego e avistamos o casal em atitude suspeita, efetuamos a abordagem e foram encontradas aí essas porções de maconha e esses valores em dinheiro. Agora, o que chama a atenção é exatamente a reincidência, né? O Antônio Assunção da Silva, de 41 anos, apesar da idade, não criou vergonha e continuou no tráfico. Geralmente, esse tipo de pessoas não querem a vida fácil, apesar de serem presos e sofrerem as consequências da lei, mas depois que saem, continuam no crime, na vida fácil e não largam. Pois é, está aqui toda a materialidade, aqui tem pouco mais de 100 reais que você vê aí nas imagens. Eles dois foram trazidos até aqui, o primeiro distrito integrado de polícia, onde foi lavrado o flagrante pelo crime de tráfico de drogas, a Associação ao Tráfico, e agora vão ficar à disposição da justiça aí e, se Deus quiser, vão permanecer atrás das grades nos próximos dias, pelo menos. Eu volto com você ao estúdio. Impressionante o ar de deboche, né? O outro até que está com a noção da gravidade. Agora, aquela lá é uma debochada, manda beijo, revira o olho, boceja, ou seja, está entediada. Olha aí, vai revirar o olho. Está entediada, não está nem aí para nada. Chateada porque está presa, queria estar em casa. 12 horas, vão presos os dois. 12 horas e 28. Já estão presos, não vão ser liberados na audiência de custódia, não. Olha, são 12 horas e 28 minutos, daqui a pouco vai virar para 12h29. A gente vai agora, de novo, com imagens ao vivo, para a gente ver como é que está a Djalma Batista. Mostra para mim as imagens da Djalma Batista. Ixi, travou tudo, hein? Travou tudo, no sentido centro-bairro. Você que está pensando em pegar a Djalma Batista, lembrando que a Djalma Batista está com parte da rodovia interditada por causa da obra que está acontecendo e a gente sente mais forte o trânsito da Djalma Batista nesses horários de rush. Olha aí, sentido centro-bairro completamente congestionado, trânsito pesado. Obrigada ao Anderson Tavares que está trazendo imagens ao vivo para a gente da Djalma Batista no sentido centro-bairro. Sentindo o bairro centro, a gente está vendo que está fluindo com um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Eu vou dizer isso, diretor? Não vou dizer, né? Deixa para lá. Tem muita gente que infelizmente está assim. Olha aqui o Fiat, o Fiat, o JWK, aqui o Fiat, ó. Sem ar-condicionado, coitado, com o vidro aberto. Ainda bem que não está muito quente nesse período do ano, mas você está acompanhando as imagens da Djalma Batista. Traz imagens rapidinho para mim da Altaz Mirim. A gente também está vendo imagens da Altaz Mirim ao vivo, dessa vez com imagens do Tiago Modesto. Qual é esse sentido, diretor? É sentido bairro centro, é isso? Tiago Modesto está trazendo imagens do sentido bairro centro. Trânsito fluindo, não posso dizer que esse trânsito está carregado. Sinais abertos, né? A gente está vendo que tem o carro do bombeiro com alguma ocorrência, deve ser alguma ocorrência ali, mas o trânsito está tranquilo, tanto no sentido bairro centro, quanto no sentido centro-bairro. Obrigada pela audiência, obrigada a todo mundo ligado com a gente ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Muito obrigada por ter estado conosco. Amanhã tem mais. Fique agora com o Socorro Sampaio no Fala Amazonas. Tchau, gente!